Oi, eu sou a Débora do Estúdio W Guatemi e hoje a gente vai falar sobre os co-washes. Co-washes são os condicionadores limpantes. Quando a gente fala em condicionador limpante, a gente pode até pensar, nossa, um condicionador que limpa? Sim. Todo shampoo, ele tem o sulfato na sua composição. Então ele tira a sujeira, mas também acaba tirando o que tem de coisa boa no cabelo da gente, a começar pelo manto lipídico. Os co-washes, eles fazem esse trabalho sem tirar o manto lipídico, porque eles não têm sulfato na formulação. A grande tendência do verão são os cabelos com um ar um pouco mais rebeldes, não tão certinhos, não tão alinhados. E o uso do co-wash, ele faz com que isso seja uma ferramenta super legal para poder dar esse resultado no cabelo. com esse ar de rebelde, só que sem ficar desalinhado, sem ficar com uma cara de uma rebeldia excessiva. Como que a gente pode usar? Um pump inteiro na palma das mãos, espalhando por toda a raiz, mais um pump dividido na palma das mãos, na parte de trás. O importante é sempre massagear com o creme toda a área do couro cabeludo para que aconteça a higienização perfeita. Mais um pump para comprimento e pontas, o que for necessário. Deixa agir por uns 5 minutos enquanto termina o banho e depois só enxaguar. Não precisa de condicionador, só o living sem enxágue depois que sair do banho. A única coisa que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, como a gente mora num país tropical, um país onde a gente transpira muito, faz muito calor, principalmente agora no verão, a cada 3, 4 vezes que usar um pull wash, usar um shampoo normal que faça espuma, porque senão o cabelo acaba pode ficar um pouco pesado, um pouco opaco e aí ele vai perder toda essa bossa e essa graça do uso do pull wash. Nós temos algumas opções, nós temos em L'Oreal, nós temos em Kerastase e nós temos em Hediken também. Quando falamos em Kerastase, ele entra na linha dos disciplinados, para os cabelos cacheados. O Hediken tem uma abrangência maior, não determina qual tipo de cabelo. Em L'Oreal, ele tem para cabelo cacheado, para cabelo sensibilizado, com um efeito de cabelo mais liso e para cabelo colorido. É uma excelente ferramenta, uma excelente opção para a gente conseguir ter um cabelo com uma cara de desarrumada, com uma cara de ser despretencioso, só que o segredo para ele ficar um desarrumado arrumado. Espero ter conseguido ajudar vocês e qualquer dúvida é só deixar no comentário. Tchau!